Uma operação para retirada de um caminhão que tombou na rodovia Assis-Chatobriã e Olímpia provocou um congestionamento de cerca de 5 km no começo da tarde de hoje. Para que o veículo fosse removido, uma das pistas teve que ser interditada, o que fez com que o trânsito ficasse lento. De acordo com a polícia rodoviária, o tombamento aconteceu no começo da noite de ontem. O motorista do caminhão não se machucou, a rodovia já foi liberada.